Salve, amigos, amigas, seguidores e pessoal que acompanha o meu canal de YouTube Mauro Vendrúsculo Alps. Nos dias 22 ao dia 24 de outubro de 2023, eu fui a Puerto Iguaçu para pesquisar e coletar preços de produtos em duas vinotecas bastante conceituadas lá daquela cidade, que é uma das mais visitadas por turistas da Argentina, do Brasil e do mundo, devido às belezas naturais das cataratas da trifronteira entre Brasil, Argentina e o Paraguai. Depois que eu fiz as pesquisas lá em Puerto Iguaçu, me desloquei para Bernardo Dirigochen, para coletar dados para uma tabela de preços mais completa, com mais sete mercados ou vinotecas. Então aí já são nove pesquisas, nove mercados ou vinotecas pesquisados. Todas estas coletas geraram mais de oito dias de trabalho para compilar os preços, os dados, fazer as comparações entre as vinotecas de cada cidade da Argentina que foram visitadas por mim. Esta tabela está formada por 826 produtos de vinhos, de espumantes, de alfajores, de torrones, de doces de leite, bebidas destiladas como whisky, gin, vodkas, fernês e muitas outras, cervejas, azeite de oliva. Enfim, uma lista bem completa destes produtos com preços em pesos e transformados em reais de acordo com as cotações de cada mercado e cada vinoteca que foram pesquisadas. Alguns estavam fazendo o câmbio de R$1,00 para R$150,00, outros de R$1,00 para R$160,00 e outros até de R$1,00 para R$165,00 pesos. Hoje eu vou fazer a divulgação de parte desta pesquisa com todas as nove vinotecas e mercados visitados, mas com apenas 122 produtos pesquisados. Quando eu fiz uma pesquisa para saber quem assistiu ao meu canal do YouTube no ano de 2023, percebi que 42.865 assistências ou vídeos rodados foram de pessoas que são inscritas no meu canal. E 159 mil, quase 160 mil visualizações foram de pessoas que não se inscreveram no meu canal, assistiram os vídeos e não se inscreveram. Isso quer dizer que quase 4 vezes dos vídeos assistidos pelo meu povo da internet, não se inscreve no canal, que é uma ação gratuita, sem custo nenhum. É só clicar e se inscrever, pessoal. Faz esse favor para mim, dá esta forzinha para que eu possa aumentar as visualizações e o alcance do meu canal do YouTube. Venha me ajudar a fazer mais vídeos e mais pesquisas de preços ou de locais turísticos que tenho viajado e mostrado sempre gratuitamente para vocês. Então, na lista de 122 produtos que eu estarei colocando à disposição para todos os internautas hoje nas redes sociais, a lista completa tem 826 itens. Eu vou liberar somente esta lista completa para quem for inscrito no meu canal do YouTube. Então, quer assistir e quer ter acesso à lista completa com quase 900 itens pesquisados, se inscreva no meu canal. É gratuito, não custa nada para você. E você tem esta vantagem de, antes de visitar estes pontos turísticos lá da Argentina, poder já saber os preços e já levar o seu planejamento anterior já realizado para trazer os seus vinhos e os seus produtos lá do País dos Hermanos. Então, eu estou mostrando parte aqui das comparações das vinotecas com preços mais vantajosos para nós. Lá em Porto Iguaçu, das duas vinotecas, eu mostro qual é a que tem preços menores. Se a Dom Jorge, eu ade branco a tinto, os mais baratos em Bernardo de Nigochen também. Onde é mais barato para nossas compras? Se em Porto Iguaçu ou se em Bernardo de Nigochen, que eu coletei de sete vinotecas ou sete mercados. E quais são estes mercados em vinotecas mais baratos? Ali de Bernardo de Nigochen, ali da província de Misiones. A divulgação desta lista completa será um bônus para quem me acompanha, para quem se inscreve no canal, para quem comenta, para me incentivar, para propagar o meu canal de YouTube pelo Brasil e pelo mundo afora, na rede mundial da internet. Eu espero que vocês entendam e continuem assistindo aos meus vídeos, indicando para amigos, comentando as minhas postagens. Vamos à listagem parcial, pessoal. Uma amostra aberta para toda a internet, pois a maior somente será liberada para quem está inscrito no meu canal. Bom proveito com mais estes preços de produtos, principalmente de vinhos, lá de Porto Iguaçu e de Bernardo de Nigochen. Então eu vou mostrar para vocês agora esta lista menor que eu estarei divulgando para vocês. Eu só vou lendo os preços daqueles que tem em mais de duas vinotecas. Watch of Ferrer Cabernet Sauvignon, R$ 27,63. Também Watch of Ferrer Malbec de 2021, R$ 27,63. O Alamos Cabernet Sauvignon, R$ 17,41. Todos na Cordeiro. O Alfajor Águila, R$ 69,00. R$ 2,63. Na Imperial. O Alma Moura Blend Negro, R$ 8,76. O Alma Negra, R$ 55,00. Na Cordeiro. O Amalaja Malbec, R$ 14,06. Na Gabriel. O Angélica Sapata Alta Merlot, Vera Vinhos, R$ 37,19. E o Angélica Sapata Alta Malbec, R$ 61,88. Também na Vera Vinhos. O Azeite de Oliva Laúro, R$ 1 litro, R$ 37,50. Na Gabriel. O Benmarco Chardonnay, R$ 46,25. Na Vera Vinhos. E o Bramari Cabernet Sauvignon, os dois na Gabriel. Um é R$ 71,88. O Bramari Malbec, R$ 98,13. Na Gabriel. O Brassano Malbec, R$ 98,25. Vera Vinhos. O Kaja Malbec, R$ 4,06. E o Cassigeiro de Diablo, R$ 10,94. Os dois na Vera Vinhos. O Colamer 1831 Malbec, R$ 67,50. Na Vera Vinhos. O Concreto Malbec, na Gabriel R$ 66,25. Na Gabriel R$ 66,25. O Dada Malbec, R$ 10,31. Na Vera Vinhos. O Dulce de Leite Ilolai Clássico, R$ 7,24. No Eu Portenho. O DV Catena Cabernet Cabernet, R$ 26,88. Na Gabriel. O Nicolás Catena, R$ 103,56. Petrona. O Nicolás Catena Parcela, R$ 102,81. No Vera Vinhos. O Ele Inimigo Cabernet Frank, na Dom Jorge, de Porto Ivaçu. O Ele Inimigo Bonarda, R$ 48,39. Na Cordeiro. O Ele Inimigo Malbec, na Vera Vinhos, R$ 45,44. O Scorihuela Gascon Cabernet Sauvignon, R$ 17,50. Na Gabriel. O Família Gascon Malbec, R$ 13,56. Na Petrona. O Felino Malbec, R$ 30,63. Na Gabriel. O Ferneguero Negro, R$ 23,76. Na Imperial. O Fim Del Mundo Malbec, Vera Vinhos, R$ 40,69. E R$ 40,69. Também na Vera Vinhos, o Fim Del Mundo Patagônia, Cabernet Sauvignon. O Fondecave Sauvignon Blanc, R$ 26,92. Na Seferino. O Fondecave Chardonnay, R$ 15,00. Na Vera Vinhos. O Gen Heredeiro Premium, R$ 35,00. Na Gabriel. O Judas Barrabás, Cabernet Frank, R$ 82,57. Na El Portenho. O Caiquem Ultra Malbec, o Caiquem Ultra Merlot, R$ 20,63. Na Cordeiro. Os dois. O Lalinda Malbec, R$ 16,90. Cordeiro. O Las Perdices Cabernet Sauvignon, R$ 16,38. Cordeiro. O Las Perdices Malbec, na Petrona, R$ 13,31. O Latitude 33 Malbec, e o Latitude 33 Cabernet Sauvignon, R$ 11,31. Na Petrona. O Los Alonados Estat Malbec, R$ 11,88. Na Gabriel. O Los Alonados Estat Chardonnay, R$ 16,25. O Los Alonados Estat Reserva Malbec, Vera Vinhos, R$ 16,56. O Los Alonados Estat Reserva Malbec, R$ 18,76. Na Gabriel. O Lucas Malbec, R$ 53,75. Na Gabriel. O Luiz Bosca Malbec, 2021, do rótulo vermelho, R$ 23,50. Do Acordeiro. O Malamado Malbec Tinto Seferino, R$ 27,39. O Malbec das Quatro Mulheres, R$ 148,44. Na Vera Vinhos. O Mil Demônios Sim Reglas, no Gabriel, R$ 18,13. O Morquita Muerta Cordeiro, R$ 10,00 na Dom Jorge, e R$ 10,00 na Gabriel. O Morquita Muerta Cordeiro, com o Pia de Lobo, o Branco, R$ 10,00 na Dom Jorge. O Morquita Muerta Black, R$ 65,63. Na Vera Vinhos. O Morquita Muerta Blend de Tintas, R$ 38,44. Na Petrona. O Norton Altura Malbec, do rótulo negro, R$ 13,23. Na Imperial. O Panetone Pan Dulce Arcor, R$ 11,56. Na Gabriel. O Panetone Pan Dulce Arcor Frutas, R$ 8,98. Na Seferino. O Jorge Rubio Privado Malbec, R$ 20,53. No Seferino. O Renascer Cabernet Frank, R$ 62,44. Na Vera Vinhos. O Renascer Malbec, R$ 55,63. No Gabriel. O Routini Altavira Cabernet Sauvignon, R$ 87,88. Na Dom Jorge. De Porto Iguaçu. O Routini Malbec, R$ 51,88. No Gabriel. O Salentine Nume na Malbec, R$ 26,25. Na Vera Vinhos. O Seferino, R$ 16,77. O Salentine Reserva Cabernet Sauvignon, R$ 16,77. O Sauros Select Malbec, R$ 22,00. Na Vera Vinhos. O Sétima Obra Cabernet Sauvignon, R$ 15,41. Na Cordeiro. O Sotano 3S Cabernet Sauvignon. E o Sotano 3S Cabernet com Malbec, R$ 34,38. Na Vinoteca Gabriel. O Trapite Malbec, R$ 29,19. Na Petrona. O Tomeiro Malbec, R$ 10,75. Na Vera Vinhos. O Trivento Golden Reserva Malbec, R$ 23,56. No Gabriel. O Trumpeter Cabernet Sauvignon, no Rótulo Azul, R$ 18,13. No Gabriel. O Trumpeter Reserva Blend, do Rótulo Vermelho, R$ 23,93. No El Portenho. O Vistal da Grama Malbec, R$ 108,56. Petrona. O Vistal da Malbec Corte, R$ 28,63. Na Petrona. O Vivo Muerto Paredita, R$ 60,26. Na Seferino. O Vivo Muerto Verdade, R$ 48,13. Na Imperial Vinhos. O Vodka Smirnoff Watermelon, R$ 16,34. No Seferino. O Zaha Parahri de Altamira, um vinho bom, R$ 37,50. Na Imperial. O Zucar de Amalbec, R$ 22,75. No Imperial. O Zucar de Que Cabernet Sauvignon. E o Zucar de Que Malbec. Os dois na Vera Vinhos, R$ 33,70. E R$ 0,05. Bom proveito, pessoal, com estes vinhos maravilhosos, estes produtos maravilhosos, dos mercados e vinotecas, de Puerto Iguazú, e de Bernardo de Nigochen. Muito bem, amigos, seguidores e assistentes, do meu canal do YouTube. Eu mostrei para vocês, mais uma listagem, de preços, e das comparações, que eu fui, que eu visitei. Eu andei 300 quilômetros até Puerto Iguazú, e mais 60 aqui, até Bernardo de Nigochen, para mostrar para vocês, gratuitamente, estes preços e estes produtos maravilhosos que podemos comprar ali na Argentina. Obrigado a todos por me prestigiarem, mas mesmo assim, se inscreva, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, comente, avalie, dê sugestões, critique se for o caso, Saúde! Tchüss! Salud!